O que é a programação? Eu pedi só para o pessoal da coordenação que deixasse um intervalo grande, porque a gente assim, embora eu tenha um programa para passar para vocês, mas é muito assim de feedback também, então assim, às vezes vocês querem fazer alguma pergunta e tal, então eu prefiro deixar um espaço um pouco mais estendido, mas não necessariamente a gente vai até 6 horas e pô, tá? Vai a alegria de vocês, pode ser que a gente aí um pouco antes termine, assim, talvez uns 2 minutinhos antes, 1 minutinho antes, não necessariamente até 7 minutos, tô brincando assim, mas assim, a primeira parte eu quero falar um pouco sobre comportamento. Empreendedor e depois eu quero falar um pouco de plano de negócios. Como eu falei, é um pouco, porque isso aqui é um assunto que demandarei tranquilamente uma semana, às vezes um semestre inteiro para eu falar, tá? Então, como eu falei, eu vou falar um pouco de plano de negócios. O comportamento empreendedor, que é a primeira parte da minha fala, ela realmente não toma muito tempo, mas falar de plano de negócios em 2 horas e tal, é... não dá pra falar, ok? Eu vou falar muito rapidamente, mostrar tópicos que vocês querem trabalhar, se um dia vocês forem fazer um plano de negócios. Mas não esperem sair daqui, experts nisso, pra vocês entenderem se ambientarem, ok? Bom, começar falando de empreendedorismo, né, pra vocês entenderem o que é isso. Que é bom que eu gostei, tem uma cadeirinha aqui, vocês não se importam não, né? Tô ficando garim, então vou encostar aqui, porque tanta dor nós gostos. Empreendedorismo, não sei se vocês têm noção do que isso vem a ser, se vocês já escutaram isso alguma vez na vida de vocês, claro que vocês já escutaram milhões de vezes, mas... Às vezes as pessoas pensam, poxa, empreendedorismo é o quê? É ter negócio? É ser dono de negócio? A gente fica com essa dúvida, né? Então, vou começar explicando exatamente o que é empreendedorismo. Alguém quer arriscar? Pode falar de uma bobagem qualquer, que ninguém vai atacar pedra, não. Alguém quer chutar algum... O que vocês acham que vocês entendem por empreendedorismo? Nos minutos iniciais, existe isso de vocês, de vocês falando, né? Pô, Luciano, nem cheguei na palestra, já queria começar a falar. Bom, aí começa lá, do latim pra hands, né? Eu não quero que vocês memorizem, não tem nada disso, mas é só pra vocês entenderem que empreendedorismo, antes de eu pensar em ter negócio, empreendedorismo tá ligado àqueles verbos ali. Realizar, executar, colocar em prática. Então, alguém, portanto, que realiza alguma coisa, que faz alguma... Vocês já estão lembrados há um tempo atrás, que tinha uma propaganda que dava nas rádios e na televisão, que falam assim, esse é a gente que faz... Isso era do Sebrae, né? Lembra disso? Esse é a gente que faz. Aquele cara que faz, que faz acontecer, ele é um empreendedor, e não necessariamente ele tem negócio. Vocês entenderam, então? O que é empreender? É você colocar em prática, fazer alguma coisa acontecer. Aquela pessoa que fala e faz, ele é um empreendedor. Aquele que fala, e como a gente diz lá no Rio de Janeiro, é o garganta que só fala, ele não é um empreendedor. Às vezes ele tem excelentes ideias, mas não necessariamente é um empreendedor que coloca as ideias em prática. Ok? Bom, como é que surge esse negócio de empreendedorismo? Bom, Luciano, eu tenho que ter dom para ser empreendedor? Como é que é isso aí? Alguém me ensina a ser empreendedor? Bom, na década de 60, teve um psicólogo norte-americano, o David McLeod, que ele desenvolveu uma teoria comportamental, teoria comportamentalista, para estudar o empreendedorismo. Foi o seguinte, imagine que o mundo estava acabando de sair da guerra, da Segunda Guerra Mundial, se você pensar nas proporções que uma guerra toma, década de 60, guerra terminou em 45, quer dizer, 15 anos depois, é um emprego muito recente. O mundo ainda estava se reestruturando, muitas empresas quebraram o mundo, outros negócios surgiram ao meio da verdade, principalmente o desenvolvimento de ciência e tecnologia, a guerra traz isso mesmo no seu bojo. E aí a ONU, a Organização das Nações Unidas, convidou esse psicólogo para o seguinte, a gente quer fazer um estudo, a gente está, você sabe, pós-guerra, a gente está querendo reestruturar, muita gente quebrou para a Segunda Guerra Mundial, naquele cenário meio caótico, muito recente, a gente quer encomendar o seu serviço para você fazer um estudo do comportamento das pessoas que ainda assim hoje têm muito sucesso. Por que elas têm tanto sucesso na vida, em seus negócios, não necessariamente na vida profissional, mas às vezes na vida pessoal, através da caridade, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, um exemplo, por que essas pessoas têm tanto sucesso, o que elas têm em si, que faz com que elas sejam tão bem-sucedidas na vida? E aí convidaram esse psicólogo macho-americano, e ele, como psicólogo que ele é, o que ele foi estudar dessas pessoas? O comportamento, a ideia era essa mesmo. E aí ele pegou pessoas bem-sucedidas nos quatro cantos do mundo, e falou, poxa, eu vou estudar a fundo essas pessoas, as características, o que faz com que elas sejam tão bem-sucedidas na vida? E ele começou a pegar, a identificar características de um, de outro, e ele começou a cruzar dados. Ele percebeu que essas pessoas tinham algumas características em comum. E ele foi recuperando essas características, mais tarde elas foram reunidas, algumas delas foram eliminadas, foram resumidas, né? E aí ele percebeu que, de fato, o que fazer com que elas fossem tão bem-sucedidas se dava em função do comportamento que elas tinham. Então, pessoal, primeiro, falando em empreendedores, a primeira coisa que vocês têm que entender, ele se faz basicamente de comportamento. A pessoa é empreendedora, ela se torna empreendedora em função do comportamento que ela tem perante a vida, perante as coisas que ela faz. Ok? Então, se vocês querem ser empreendedores, se vocês querem empreender na vida, já está aqui a primeira dica. Isso aqui é a fórmula do sucesso. Luciano, qual é a fórmula do sucesso? Eu tenho que nascer em berço de ouro? Eu tenho que ter lá na minha carga genética, lá? Como é que é? Com perdão da expressão, não precisa ser dito nisso daí, né? Eu tenho que nascer com a bunda virada para a lua? Como é que é isso aí? Está aqui. Eu tenho que entender que o empreendedorismo se faz de comportamento e eu tenho que identificar em mim quais são esses comportamentos, quais são os comportamentos que, em mim, eu não tenho bem desenvolvidos. Sabe o que é famoso identificar os pontos fortes e fracos? É isso que eu tenho que fazer em mim. Eu sou fraco nesse comportamento. Esse comportamento, ele é condição sine qua non para que eu me torne um bom empreendedor, para que eu me torne um empreendedor. Então, eu já sei que eu tenho que trabalhar aqui em mim. Agora, a boa notícia que eu dou para vocês é o seguinte, pessoal. Comportamento, deixa eu botar esse slide aqui. Comportamento é algo que a gente pode trabalhar na gente. A gente não necessariamente nasce com os comportamentos desenvolvidos. A gente até tem algumas tendências, alguns dons e tudo mais. Isso também já é comprovado. Mas essa carga de dom, essa coisa do talento, isso, segundo estudos, tem uma representatividade muito pequena. Muito pequena. Com relação ao empreendedorismo. Você tem um tino, sabe? Aquela pessoa que diz, aquele cara é muito articulado, fala bem, não sei o que. E aquele cara é um cara que, não sei, ele chega para as pessoas e consegue logo persuadir pelas pessoas. Aquilo ele até pode trazer um pouco da sua herança genética. Um pouquinho. Mas essa participação dos genes é muito pequena mesmo. Isso com função de estudos. Se tem na área. O restante eu posso desenvolver ao longo da vida. Comportamento desenvolve ao longo da vida. Você já viu uma criança? Perceba uma criança, pessoal. Vocês olham para a criança, vocês conseguem perceber nela, assim, tudo bem, tem algumas características que você tem, esse H, é aquele lema, essa criança que é mais despachada, aquela lema é mais envergonhada. Você até percebe algumas coisas. Mas por que essas crianças mudam ao longo da vida? De repente uma criança super extrovertida, ao longo da vida ela pode se tornar uma criança introvertida. E o contrário também. Justamente porque os comportamentos são moldáveis ao longo da vida, de acordo com a estrutura na qual a gente está inserido, de acordo com a família, as pessoas com quem a gente convive, as situações pelas quais a gente passa na vida, a gente vai criando esses comportamentos. Então essa é a primeira grande notícia que eu queria trazer para vocês. Empreendedorismo se faz comportamento, se vocês querem um dia empreender na vida e vocês não se consideram empreendedores hoje, vocês ainda têm uma segunda chance. É só vocês trabalharem, identificarem vocês em quem vocês são fracos, com base nas características comportamentais que eu vou passar para vocês, e iluciando essa característica que eu sou meio fraco. Beleza? Eu já posso dizer que tem um ponto a seu favor que você já identificou que você tem esse ponto fraco. Porque a pior coisa é quando você não identifica. Você fica meio alheio a você mesmo. E os próprios sucessos dizem que isso é difícil, não é galera fácil. Você se conhecer é das coisas mais difíceis da humanidade. Não é verdade? Mas aí a gente tem que promover esse esforço de tentar nos conhecer e ver, eu gosto disso aqui, vou trabalhar. Eu sou fraco disso aqui, tenho que trabalhar também. Bom, em base no que eu falei, o que é ser empreendedor, o que é empreendedorismo, posso começar com essa afirmativa, que todo empreendedor pode ser um empresário. Pode ser um empresário. Mas nem todo empresário pode ser um empreendedor. Vocês entenderam isso aqui? Eu posso ter grandes empresários, que na verdade são grandes empresários, em função de uma série de coisas que aconteceram lá nos seus negócios, às vezes até sorte, mas não necessariamente eles serem empreendedores. Empreendedor, eu posso ser empreendedor e ser até empresário, mas posso ser outras coisas também. Agora, não é porque eu sou empresário que eu necessariamente seja um empreendedor, ou automaticamente seja um empreendedor. Vocês entenderam isso? Ok? Não é preciso ser empresário para ser empreendedor, falei para vocês. Mas é preciso ser empreendedor para ser empresário. Isso aqui não é que o empresário, ele seja sempre um empreendedor, automaticamente. Mas eu digo para vocês, em um tempo de alta competitividade, eu já digo para vocês, para você ser empresário, e você garantir a sua sobrevida aí, você tem que ser um empreendedor. Não estou dizendo que todos os empresários hoje sejam empreendedores. Tem muito empresário que é meramente dono de negócio. Vocês devem até conhecer. Pessoas assim, às vezes, no bairro onde vocês moram, parentes, amigos, são empresários. Mas é aquele dono de negócio, aquele que vai tocando as coisas, não está nem preocupado com o mercado. Sabe o que ele tem que fazer? Ah, quer, quer. Pensa assim em relação ao cliente. Quer, quer. Não quer paciência. Vai se lascar. Sabe aquelas pessoas que pensam assim? Eles são donos de negócio, meramente. Empresário, claro. Porque ele tem uma empresa, portanto ele é um empresário. mas não necessariamente um empreendedor. Sabe aquele que você fala assim, olha, fica de olho na sua concorrência. Aí, não. O sol brilha para todos. O sol brilha para todos. Nasce para todos. Aquele ali é um cara que se ele não enxerga a concorrência, se ele não está de olho. Não é que ele tem que ficar lá, plantado lá na frente do concorrente dele. Não é isso. Mas ele tem que conhecer a concorrência para ele se adaptar, para ele se adequar, fazer melhor, quem sabe, pelo menos igual. Ok? Todo empreendedor pode ser um empresário. Mas nem todo empresário pode ser um empreendedor. O empreendedor pode ser desde um empresário até um esportista. Desde que tenha ou desenvolva características empreendedoras. A gente tem o exemplo de um empresário, Silvio Santos, que além de empresário, ele é um empreendedor. Não sei se vocês conhecem a história de vida desse cara aqui. Alguém que conhece, não? Tudo bem que tem muito aí, tem muito boato, tem muita lenda nessas histórias todas, né? Porque, claro, diante da fama dele, é claro que naturalmente se cria aí uma série de lendas, né? Mas esse é um cara que começou devagarzinho, ele começou vendendo títulos, aquele plástico, você envolve título de eleitor. Sabe aquele plástico, porta título de eleitor? Ele começou assim. Menininho, molequinho, lá no Rio de Janeiro, ele viu lá um dia alguém, olha só como é que são as coisas, para vocês entenderem. Ele viu um dia uma pessoa lá, um camelô, vendendo aquilo ali. O meu também, de curva, ele estava vendendo aquele porta título de eleitor. Olha só como é que são as coisas, pessoal. Ele olhou e falou assim, isso não tem lá no meu bairro, não tem lá no meu dinheiro, ninguém vende isso daí. Eu acho que vou vender e vou tentar fazer um lucro. Pronto, vou fazer isso daí. E ele fez. Comprou lá um porta título de eleitor dessa pessoa lá, que estava vendendo, levou lá para o bairro dele, jogou uma pequena margem ali, para que ele tivesse lucro, naturalmente, e começou a vender. Então, vocês perceberam como é que ele identificou uma oportunidade e falou, poxa, as pessoas precisam disso. Aqui não tem. Para que uma pessoa possa adquirir isso daí, ela vai ter que se deslocar. Por que eu não posso facilitar a vida das pessoas? Vou levar até elas esse porta título de eleitor. E assim ele começou. Aí depois ele falou, poxa, e se eu comprar desse cara que já está vendendo, vou tentar descobrir quem é o fornecedor dele. Aí ele descobriu quem é o fornecedor, passou a comprar direto na fonte, a margem dele de lucro aumentou. Acredite, pessoal. Foi assim que ele começou. Aí depois houve um momento em que ele trabalhava, se não me engano, ele morava no Rio, ele era do Rio de Janeiro, e trabalhava em Niterói durante o dia, numa loja de artigos musicais, de equipamentos musicais. Aí ele pegava aquela barca Rio Niterói, se vocês já puderam buscar pegar aquela barca, né? Na época era devagarinho, né? Você ficava lá quase duas horas cruzando ali a Bahia de Guanabara. Hoje é 20 minutos, 15 minutos, dependendo lá se você pegar um catamarão. Você cruzava rapidinho, naquela época demorava. Então, demorava. Todo mundo voltava já assim, pô, do trabalho, aquela coisa cansativa, né? E tal. Aí ele falou, poxa, por que eu não posso dar a minha contribuição para tirar um proveito dessa viagem, no melhor sentido da palavra, e com isso até lucrar, né? E dar diversão para essas pessoas. Ele sempre gostou disso, sempre foi um cara muito despachado. Aí ele falou, pô, eu trabalho em uma loja de artigos musicais, equipamentos musicais. Se eu colocar um, se eu puser uma musiquinha aqui dentro da barca, vai ficar legal, né? Essa viagem interólica, é uma viagem, de certa forma, até demorada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.